Vem cá, Amadão, porque agora chegou a hora da gente descobrir se a Linda vai levar todos os prêmios do programa. Linda, vem cá, Linda, vem cá, cuidado. A hora é agora. A Linda passou por um teste, uma prova, e essa prova tinha duas partes. Na primeira parte da prova, ela se deu muito bem, ela descobriu nos livros todas as letras que faltavam para completar as palavras, e os livros estão ali, do lado dos nossos dois ninjas. Só que para a prova ficar completa, dentro de um desses livros que ela pegou, tem que estar o logo do nosso programa. Os ninjas que ajudaram a Linda a realizar a prova, estão lá, de guardiões desses livros, e agora ela tem que contar com a sorte. A hora é agora. Posso ir lá? Muito bem. Vamos começar com o primeiro livro. O livro da letra A. A Tio. Se tiver o logo aqui, ela já leva todos os prêmios do programa. Não está. Primeiro livro. Não está. Segundo livro, vamos ver, pode abrir. Segundo livro. Se tiver o logo, ela ganha. Não tem nada, pessoal. Nada. Terceiro livro. São seis. Letra S. Vamos lá, vamos ver, vamos ver. Não tem também, meu Deus do céu. Três livros até agora, nenhum logo do Hora do Faro. Vamos agora para o livro da letra M. Quarto livro, faltam só mais dois, o D e o I. Se tiver escrito o Hora do Faro aqui, ela ganha. Bora, Valesca, vamos abrir. Vamos lá, cruzando os dedos, pessoal. Cruzando os dedos. Vai, vai. Não. Quatro livros. Nada de Hora do Faro até agora. Quinto livro. Linda e Amado. Faltam só dois livros. Se não tiver escrito o Hora do Faro e nenhum deles, você não vai ganhar nada. Só ganhou o Amado Batista. O Amado, que já é muita coisa. Eu pergunto para vocês, qual livro vocês querem que eu abra? Vocês querem que eu abra? O D? Chuta. Ou o I? Qual que eu abro? Podem falar os dois aí, vocês. Fale. O D, ué. O D? É. O D? O D. Atenção. O Amado falou D, hein? Se tiver a Hora do Faro aqui, ela ganha, hein? Se tiver a Hora do Faro, ela ganha. Atenção. Atenção, o D, o D, o D, o D, o D, o D. Não tem Hora do Faro. Atenção. O D, 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 o D. Essa me mata. Agora? Agora só tem o I. E você vê que coisa? A letra I? A letra I tem no seu nome, linda A letra I tem nesse nome aqui, amado Batista E a letra I tem na palavra livro Olha que coisa Será que aqui está a resposta? Será que mais um livro vai mudar a tua vida? Sim, vai Muito Se aqui tiver o Hora do Faro Ela ganha Valendo todos os prêmios do programa, linda Se tiver a Hora do Faro você ganha Se tiver a Hora do Faro ela ganha Se tiver a Hora do Faro ela ganha Se tiver a Hora do Faro ela ganha Eu vou abrir Eu vou abrir Será que é o I que tem no linda? Que tem no amado Batista? Que tem no livro? O último livro que ficou E o que tem aqui? É, 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 é É o Hora do Faro! É o Hora do Faro! Ganhou! Os sonhos da linda Começam a virar realidade Parabéns, meu amor! Parabéns! Que coisa linda! Olha aí, ó A nossa plateia Obrigada, gente! Ela merece sim! Vamos começar a mudar a tua vida? Vamos! Vamos! Então, uma super empresa que eu amo falar da Sodia Ficou sabendo da história de luta, de amor da Linda Esse amor que ela tem pelos livros E vai te ajudar agora Eu quero falar da Sodia, gente Que é uma empresa que eu respeito Adoro, de verdade São mais de 80 sabores de bolos Tudo feito à base de pão de ló Frutas fresquinhas Agora tem a Sodia Salgados Também é sensacional São 20 anos de história 300 lojas Em 13 estados do Brasil E a Sodia está presenteando você, linda Com este cheque No valor Olha, linda Olha o que vai acontecer contigo agora Vai, Val Vamos mostrar pra ela que ela merece Olha lá, ó 25 mil real! 25 mil! Já vai dar pra começar a fazer a biblioteca ambulante? Já sim Vai poder levar livros, leitura pra várias crianças? Livros, leituras e sonhos Porque com os livros a gente sonha É isso aí E com muita fé e muitos amigos A gente concretiza os sonhos da gente Que lindo! Obrigado! Mais uma vez, obrigado aos meus amigos da Sodia Por mais essa parceria Um beijo especial, Cleusa Cleusa, amo você Um beijo pra você Sofia, um beijo, meu amor Mas A história da linda também inspirou outro parceiro Há de muito tempo do nosso programa Que é o Instituto Mix Que é uma grande rede Com mais de 350 franquias em todo o Brasil Com mais de 50 cursos profissionalizantes Nas áreas de beleza, saúde, gastronomia, construção, administração Tem muita coisa legal no Instituto Mix E o Instituto Mix, além dos 25 mil que você já ganhou Olha o que você vai ganhar agora do Instituto Mix Quer saber o que tem aqui? Sim, quero Valesca, vamos mostrar Vamos mostrar, além dos 25 mil Você vai ganhar mais 10 mil reais do Instituto Mix São 35 mil reais Eu não posso deixar de agradecer o Instituto Mix Sempre construindo o seu futuro Através da capacitação e do conhecimento Obrigado de coração por mais essa parceria Parceria Eu não posso deixar de agradecer o seu nome